Abertura 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 História e tradição marcaram o desfile de 7 de setembro na Praça dos Três Poderes em Brasília. Teve banda de música, viaturas de combate, vários pelotões e a tradicional Esquadrilha da Fumaça, destaques nas comemorações dos 196 anos de independência do Brasil. E também tivemos os comentários de representantes de cada uma das três forças. Veja agora como foi. Abertura Coronel Demut tem todo um protocolo nesse momento. O senhor pode explicar para o público? É, Alberto. Nós vimos, então, o presidente chegando na tribuna presidencial com sua família. Foi recepcionado pelo ministro da Defesa, o general Silvio Luna. Nesse momento, ele cumprimenta as autoridades e, em seguida, nós teremos as honras militares ao presidente da República, com a execução do exódio, que é o início e o final do hino nacional. Somente para o presidente da República, o exódio é esse aí. É um trecho entoado. É, é tocado pela banda de Clarins do regimento Dragões da Independência. E agora é do exódio. E agora é do exódio. Conduzem a bandeira nacional e a bandeira do Distrito Federal, estudantes da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para execução do hino nacional brasileiro. O hino será apresentado pela fanfarra do primeiro regimento de cavalaria de guardas, Dragões da Independência, e interpretado pelo coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília. Durante a execução do hino nacional, a Esquadrilha da Fumaça abre as comemorações do Dia da Pátria com uma frase escrita no céu de Brasília, em homenagem ao povo brasileiro. Convidamos todos os presentes a cantar, neste momento, o hino nacional. Convidamos todos os presentes a cantar, neste momento, o hino nacional. Convidamos todos os presentes a cantar, neste momento, a gente tem essa cantar, neste momento, o hino nacional. Música 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 Bom, acabamos de assistir A execução do hino nacional Com a canção executada pelo Colégio Militar Coral do Colégio Militar de Brasília Com 80 alunos Faz parte de um De um grupo Que nós chamamos Espaço Cultural Com mais de mil alunos Do Colégio Militar de Brasília Entre banda, coral e corpo de baile O coral é regido pelo Sargento Silva E agora eles vão entoar também O Hino da Independência Música 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 Enquanto acompanhávamos aí a execução do Hino da Independência Apareceu a frase prevista no céu Eu peço aqui para o Major Barros comentar Como que é esse trabalho bacana Que deu esse resultado aí a frase, Major Nós vimos as sete aeronaves da escolha da fumaça Fazer a escrita Pátria amada Brasil É um... Toda aeronave da fumaça tem um sistema Um software desenvolvido pelos mecânicos Da escolha da fumaça Que permitem fazer essa escrita no céu Tá certo Estamos com imagens ao vivo da esplanada dos ministérios em Brasília Você acompanha essa transmissão especial da TVNBR É o desfile da Pátria Desfile de 7 de setembro Coronel Demut Agora é um momento importante Agora aproxima-se do palanque presidencial O comandante de todo o desfile O general Negrás Que é o comandante militar do Planalto Ele vem embarcado nessa primeira viatura que nós estamos vendo Que é uma viatura Guarani Aliás... Mais tarde a gente pode falar também Que nós temos um grupamento... Até peço licença para o senhor, coronel Demut Porque temos mais informações sobre esse veículo, o Guarani Quem quiser acessar aí o nosso Twitter Arroba TVNBR vai saber um pouco mais sobre o Guarani Mas, por favor, continue, coronel Então essa atividade agora Vem o general Negrás com o seu estado maior O estado maior do general Negrás nesse desfile Ele é composto por integrantes da Marinha do Brasil Da Força Aérea Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Polícia Militar do Distrito Federal Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Força Nacional de Segurança Pública E do Departamento Penitenciário Ele vai solicitar autorização ao presidente Temer Para iniciar o desfile Ele é o responsável por toda a organização do desfile Toda a realização Não somente da parte militar Mas também da parte cívica, coronel Isso O comandante militar do Planalto Ele é responsável por todo o desfile Desde a parte dos escolares, militares Até o final do desfile, no encerramento E também é o responsável por toda a parte de segurança Organização e logística das comemorações de 7 de setembro Especificamente nesta região, nesta área É, aqui no nosso Distrito Federal Um comando militar do Planalto É bom lembrar a todos Ele é um comando militar de área Que abrange o Distrito Federal Abrange o Estado de Goiás Coronel, agora será pedido a permissão, é isso? Isso Ele vai estacionar à frente do Palan O General Negraes solicitará ao Presidente da República Autorização para o início do desfile General Negraes Comandante militar do Planalto Solicito a Vossa Excelência Autorização para iniciar o desfile Autorização concedida Bom, a permissão aí, né? Coronel Demut foi concedida E agora sim, efetivamente, começa o desfile, é isso? Exato, então esse é o encerramento do protocolo inicial do desfile de 7 de setembro Já ao fundo, depois que as viaturas se posicionarem do Estado Maior Nós vamos ver a aproximação da Liga de Defesa Nacional A Liga de Defesa Nacional é uma organização civil que divulga o civismo e o patriotismo Como vetores do nosso desenvolvimento e da unidade nacional Um dos seus fundadores, símbolos maiores, foi Olavo Bilac No início lá de 1916, 1917 São 100 anos de existência dessa Liga Exato, e essa Liga tem muita atuação junto à sociedade Mais uma vez eu reforço São personalidades do mundo civil que organizam essa Liga E tem em todo o território nacional A gente está aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto A gente pode dizer que estamos assistindo aí de camarote, né? É verdade Os estudantes, as tropas, todo mundo já começou aí a movimentação Para poder subir a rampa do Congresso, né? Isso, Roberto, e daí início a esse desfile Na sequência, Coronel Demut, nós teremos aí a apresentação do fogo simbólico, né? É, então esse grupamento da Liga de Defesa Nacional É constituída, então, por uma banda de taróis e cornetas Do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Um grupamento de atletas que são a guarda do fogo simbólico Esse ano o fogo simbólico está sendo conduzido Pelo nosso atleta de tiro com arco da seleção brasileira Bernardo Oliveira O fogo simbólico, ele foi criado em 1937, lá em Porto Alegre Para os jovens alunos da escola Júlio de Castilho Conhecido como Julinho E esse símbolo, ele, na intenção de promover e divulgar, né? O calor patriótico do povo brasileiro Tá certo Eu aproveito até para informar aqui quem assiste a nossa transmissão Que no nosso Twitter tem bastante informação Além do que o Coronel Demut está trazendo aqui Sobre o fogo simbólico Corre lá em arroba tvnbr Coronel Demut E, por último, nós vemos ali no segundo plano A bandeira nacional sendo conduzida por oito alunos Do Colégio Militar de Brasília Cada um representando uma etnia da formação do povo brasileiro É um atleta, né, Coronel Demut, que está carregando É, esse nosso atleta, atleta olímpico Atleta de seleção brasileira De tiro com arco De renome nacional Foi ouro Campeonato Brasileiro de 2012 Participou de Olimpíadas Pan-Americanos E essa chama, Coronel, foi, digamos assim, retirada aqui da Pira É, ela é acesa A tradição, a gente acende, faz uma cerimônia no dia 1º de setembro A própria Liga de Defesa Nacional faz o acendimento em todo o país Em todo o território nacional, na mesma data E a partir dali, ela vai toda semana encerrando essa atividade de comemoração ao fogo simbólico No 7 de setembro A gente pode falar que está tudo dentro da Semana da Pátria, é isso? Tudo, tudo incluído É justamente marcando a Semana da Pátria E marcou também a Semana da Pátria, comandante Anderson A troca, a substituição da bandeira, não foi? A Marinha comandou? Isso mesmo, Renata A Marinha foi a coordenadora da cerimônia de troca da bandeira No último domingo Uma cerimônia muito... Foi a introdução da Semana da Pátria, vamos dizer assim E os capítulos finais estão para acontecer ainda durante a semana Que vai acabar só na segunda-feira E agora o atleta que carrega essa chama, ele vai entregar ao presidente, Coronel Demut É, ele faz uma referência, né? A referência ao presidente com a chama O presidente normalmente cumprimento, né? É só essa a cerimônia, né? Perfeito E o fogo simbólico, ele é distribuído por todas as entidades que Desejam cultuar essa tradição, esse símbolo, né? E novamente eu gostaria de ressaltar Ele sintetiza, né? O nosso ardor patriótico, né? Do povo brasileiro Que nesta data específica do 7 de setembro Aí nós vemos o presidente cumprimentando o atleta Fazendo a referência ao fogo simbólico Sim E é interessante que há aí uma participação muito importante Cívica, não necessariamente somente do segmento militar, né? Mas o fogo representando a pátria de todos Exatamente, é isso que a gente espera E é isso que as paradas do 7 de setembro estão querendo demonstrar A união do civil com o militar Estamos vendo aí no primeiro plano O coronel Nestor, combatente da FEB O coronel Nestor tem 101 anos 101 E ele combateu O coronel Nestor combateu Na Itália, no campo da Itália E olha, vou até dar uma dica aqui, coronel Demut Para o nosso público mais jovem Que talvez não conheça tanto dessa história Lá no nosso Twitter, a gente fala aí sobre os pracinhas Arroba TV NBR E você vai encontrar muito detalhe, muita informação Sobre essa participação de soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, né? E essas viaturas, elas são da Associação dos Colecionadores Velhos Amigos de Guerra Também são da sociedade civil Estão sempre presentes no nosso desfile Nessa outra viatura ao fundo, nós estamos vendo aí o soldado bispo do batalhão Suez Ele foi uma missão de paz do Brasil Lá no canal do Suez, no Egito Durou 10 anos Foi a primeira e grande missão brasileira de paz De 1957 a 1967 A nossa FEB, Força Expedicionária Brasileira Contou com 25 mil homens E levou a vitória dos aliados que nós comemoramos no dia 8 de maio Ocorreu em 8 de maio de 1945, dia da vitória O Coronel Nestor combateu a batalha mais importante que ele teve E atuou como comandante do pelotão dele Foi na tomada de Montese Uma das batalhas tradicionais da Segunda Guerra Mundial Coronel Demut, essas são imagens do desfile de 7 de setembro aqui de Brasília Mas em várias cidades do país também acontecem Nós estamos colocando aqui na tela Imagens do Rio de Janeiro O senhor provavelmente também conhece alguma coisa da organização do desfile de lá, não é? Já desfilei lá no Rio de Janeiro também, algumas vezes Ainda não iniciou o desfile lá, pelo que nós estamos percebendo Na Avenida Presidente Vargas E é próximo ali ao Comando Militar do Leste Está no momento aí também do fogo simbólico, não é? Sim, agora estão acendendo a pira do fogo simbólico Lá no Rio de Janeiro, lembrando a quem está assistindo a gente aí Comandante Anderson Nós podemos observar lá no desfile aqui de Brasília Tinha ali os veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais Ali desfilando também Usando o característico gorro de fita Que representa muito bem o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil Então eles estavam passando ali acima de uma viatura 5 tom Uma viatura operativa do Corpo de Fuzileiros Navais Imagens agora de Brasília Novamente aí a banda do Batalhão de Polícia de Exército de Brasília Está abrindo o desfile militar a pé E ao fundo nós temos ali o próximo grupamento É o grupamento das Forças de Paz Coronel Demut, qual que é a principal função da Polícia do Exército? A Polícia do Exército tem como missão o patrulhamento A segurança, o controle de trânsito e mais as perícias criminais Essa parte voltada para a justiça militar Está certo Esse é o grupamento então de Forças de Paz Composta por militares que já foram a alguma missão de paz no exterior Das três Forças Armadas e também das Forças Auxiliares Até hoje É a Boina Azul A Boina Azul que é a Força de Paz A gente normalmente, mundialmente, são os peacekeepers Nós temos até no momento mais de 30 militares já participantes dessas Forças de Paz 30 mil, 30 mil militares E quem quiser saber mais sobre as Forças de Paz Corre lá no Twitter, arroba TVNBR A gente está vendo aí personagens, né? São artistas que estão aí caracterizados pelas nossas personalidades, né? Isso é uma novidade esse ano? Uma novidade esse ano é um grupo de artistas e bailarinos Que estão abrindo o desfile da Secretaria de Educação e Cultura Onde nós estamos homenageando hoje as personalidades que nós falamos Os heróis da paz, alguns, né? Então aí nós vemos a representação de Dom Pedro I Zumbi do Palmares Santos Dumont Tiradentes Chiquinha Gonzaga Então são essas personalidades que esse grupo está representando E a partir de agora as escolas do Distrito Federal Irão contar a história de cada um desses heróis brasileiros Resgatando aí o orgulho nacional, né? Exatamente É bem interessante, né? Uma pátria se faz com gente atuando em diversas áreas Como representa bem essa homenagem, né? Essa iniciativa da Secretaria de Educação, ela é muito importante Cada ano eles mudam o motivo, né? Ou é meio ambiente, já foi, né? E esse ano, isso aí dá um trabalho de pesquisas para os alunos também Eles pesquisam durante todo o período que antecede o 7 de setembro Para montar as suas coreografias, os seus grupamentos Então isso aí é interessante que traz Traz a educação, traz o civismo E eles apresentam isso aí para os seus familiares, para o público em geral, né? É um aprendizado de história ao mesmo tempo em que há essa oportunidade de mostrar os seus talentos Comandante Anderson Demonstra o quanto é importante a gente envolver as nossas crianças Nesse evento de civismo, nessas tradições do nosso país Não são tradições meramente militares, são tradições da nossa história, do nosso país Então como é importante a gente envolver as nossas crianças Já desde cedo, eles começaram a entender como o nosso país foi criado Como nós chegamos até aqui Como o nosso país é tão grande, continental Então é muito importante e foi uma iniciativa fantástica da nossa Secretaria de Educação aqui do DF Aproxima mais, né? Com certeza e mostra, enaltece um pouco mais a nossa cultura, as nossas tradições, nossos valores Isso é muito importante na nossa sociedade Que a gente consiga aumentar cada vez mais esse sentimento nas nossas crianças Que será um futuro do Brasil logo mais adiante Sem dúvida O primeiro plano do desfile nós vimos O Centro Educacional do Ensino Fundamental 619 de Samambaia Com as bandeiras dos estados brasileiros Esse aí bem da frente Esse próximo aí que nós estamos vendo Com o uniforme, a fantasia, né? Simbolizando aí a música Independência É do Centro de Ensino Fundamental 2 Do Guará e Planaltina Major Rocha, na sua opinião Essa participação dos jovens é uma forma também de despertar os valores do civismo e do amor à pátria A sociedade vê o militar muito distante da sociedade em si Então essa oportunidade que a gente tem de aproximar os jovens, as crianças, da nossa rotina É super importante, né? Como a exposição que estamos fazendo na Esplanada Onde o jovem tem a oportunidade de saber como ingressar nas Forças Armadas, né? Teremos equipes especializadas para informar Isso é uma oportunidade ímpar para a gente se aproximar da sociedade E quando vocês têm essa oportunidade de chegar próximo ao público adolescente, juvenil Imagino que o interesse, a curiosidade deles é muito grande Em homenagem a Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil São hábitos de conhecimento Nossas crianças têm essa ansiedade de conhecer cada vez mais E isso nos deixa bastante entusiasmados Porque cada vez mais nós vamos passando os conhecimentos para eles e tudo E vai cada vez renovando a nossa juventude E aumentando o nível de conhecimento da nossa sociedade E aproximando também as nossas Forças Armadas com a nossa sociedade Que nós somos as Forças Armadas do Brasil, deles, né? Isso mesmo Então é muito importante ter essas sinergias E falando sobre essa aproximação Major Rocha, a participação feminina, a presença das mulheres A Força Aérea é uma das três forças onde tem mais mulheres, é isso? É, nós temos hoje em torno de 12 mil mulheres do efetivo, né? Contando com o efetivo de quase 70 mil homens Se a gente tirar os quadros puramente masculinos Por força da lei de serviço militar obrigatório O nosso efetivo de mulher corresponde a 30% Então a mulher hoje está em todas as fileiras da aeronáutica São pilotos de combate Que legal E nós temos até uma capitão formada na Academia da Força Aérea Aviadora Que faz parte da equipe presidencial Faz parte da aeronave presidencial Como aviadora Exatamente, como piloto Interessante, né, Roberto? É verdade Bem, nós vamos dar mais uma olhadinha aí Como é que está a participação do público nas redes sociais Taíssa, conta pra gente aí como é que está Roberto, o pessoal que está assistindo está gostando, viu? A gente está recebendo mensagens, olha só Um elogio aos nossos comentaristas Muito obrigada mais uma vez a eles pela participação O pessoal está interagindo com a gente e gostando da transmissão Roberto Muito obrigado, hein, Taíssa Vamos continuar aí E agora, Coronel Demutti O que a gente acompanha aí? Aí nós temos uma representação do grupo de ginástica nas quadras de Samambaia Passou ali com o jubi dos Palmares São senhoras, jovens Temos um grupo bem heterogêneo aí participando, não é? Aí a Chiquinha Gonzaga também sendo homenageada Santos Dumont sendo homenageada por Centro Educacional de Ceilândia O 10 de Ceilândia É uma réplica do 14bis Major Rocha, o que a gente vê aí? O que a gente está acompanhando? A gente está vendo aí uma réplica do 14bis, né? O avião que voou em 1906 na França Considerado a primeira aeronave, né? O pai da aviação, então está sendo homenageado no distrito de 7 de setembro Os alunos ali caracterizados também, né? Bem legal Típico chapéu da época em que Santos Dumont foi uma grande personalidade, não é? Todos os anos o chapéu característico Santos Dumont, né? Então esse é o Centro de Ensino Fundamental 10 de Ceilândia Que é uma das regiões aqui do Distrito Federal Localizado a mais ou menos 30 quilômetros, talvez, né Renata? Do centro de Brasília, né? Um dos líderes ativos da Inconfidência Mineiro Destacamos aqui o trabalho do professor... Aqui já é uma banda... Essa é a banda, essa que está passando agora, é a de São Sebastião, né? Sim É a banda máster de São Sebastião A gente está aqui no Salão Nobre do Palácio E a gente pode ouvir aqui já a movimentação Coronel Demut Comandante Anderson, explica pra gente A gente está ouvindo aqui Nós estamos já escutando a nossa banda marcial do Corpo Fusiliano Navais Uma banda reconhecida internacionalmente Uma banda que a sua característica é a evolução Ela faz evoluções tocando ao mesmo tempo Que não é uma coisa muito fácil de se fazer Porque são instrumentos pesados, tem que ter um sincronismo E além de tudo, tem que ter uma coordenação pra não desafinar, né? Então tá tocando ali Tem que ter muita técnica, né? Muito Essa banda, ela realmente, ela representa muito bem o Corpo Fusiliano Navais Ela tá saindo aqui, daqui de frente do Palácio Planalto E tá seguindo, né, Roberto? Pois é, como nós estamos aqui nessa posição Nós já antevemos o que vem depois, não é? Lembrando ao público que assiste, que acompanha as nossas imagens Estamos na parte cívica do desfile Estamos vendo aí escolares representando diferentes regiões aqui do Distrito Federal E logo mais começa, então, o desfile, a parte militar do desfile, né? Olha só essas imagens São estudantes da região aqui, coronel Esse é do Cruzeiro, né? Sim É aquele grupamento que passou, faz menção a Tiradentes Por isso, esse figurino Exato Esse próximo agora já vem homenageando o Dom Pedro I, né? É o corpo coreográfico da Escola Parque Anísio Teixeira Lá de Ceilândia Apresenta-se com a música Isso Aqui O que é? A banda musical Arte Jovem de Ceilândia Formada por alunos de 5 a 18 anos A banda se apresenta com 80 componentes Essa é uma banda da comunidade de Ceilândia Sim Bem, vamos chamar a Thaísa mais uma vez Thaísa, tem novidade aí nas redes sociais? Tem sim, Roberto Muita interação Olha aí a mensagem da Cíntia Miaibara Aguardando o desfile Bom dia Ela já estava desde cedo acompanhando com a gente a transmissão Alana Bastos Ramires Lá do Espírito Santo Aqui em minha casa é tradição da família Assistir o desfile 7 de setembro na TV NBR Eu assisto desde pequenininha Obrigada, Alana, por acompanhar aqui com a gente Viva a Independência do Brasil Feliz dia 7 de setembro Mensagem da Amanda Souza, de Fagundes, na Paraíba Obrigada pelas participações Chiquinha Gonzaga foi a primeira pianista Roberto, é com você Isso aí, Thaísa Público participando ativamente pelas redes sociais E segue aqui a parte cívica, não é Renata? Do desfile de 7 de setembro em Brasília Isso aí, Coronel Demulti Mais participação nas escolas Encerrando aí o desfile das escolas Nós temos lá do Cruzeiro Homenagem à Chiquinha Gonzaga A Secretaria de Educação do DF Esse ano trouxe 900 alunos para o desfile É uma logística Foi uma semana intensa de treinamento Eles treinam lá com a gente no SMU Setor Militar Urbano O responsável para o treinamento deles É a unidade militar, o 11 depósitos de suprimento Também fica ali no SMU E o que representa para as forças militares As forças armadas, Coronel Demulti Esse contato no treinamento, na orientação O que é passado em termos de método e de valores para essa criançada toda? Eles, aqui no DF, tem essa característica muito particular Eles desfilam no 7 de setembro mesmo À frente dos desfiles militares Nem sempre acontece isso nos outros locais Em função de horários, do prazo do desfile Do número de jovens a desfilar e da organização Então a gente busca trazê-los para o nosso contexto do desfile militar E a gente conduz o treinamento deles Dando essa noção para eles de horário A noção de sequência, de organização Porque a gente sabe que é difícil para eles O pessoal de fora, de todo o GDF 30, 60 quilômetros distante aqui do plano piloto Levantam cedo, os pais levam eles nas escolas Enfim, é uma logística muito grande para essas crianças estarem aqui Então elas merecem uma atenção especial Um treinamento especial E nós dedicamos uma unidade militar inteira Para apoiar a Secretaria de Educação Muito bacana Eu tenho certeza que o resultado no contato com eles É o melhor possível Em termos de receptividade deles As orientações recebidas, não é? Ah, com certeza As professoras e professores Os alunos se organizam Os pais se organizam E têm esse feedback conosco Não temos problema nenhum Com a Secretaria de Educação É muito bom contar com eles no 7 de setembro Que bacana Agora já estamos vendo aqui Uma apresentação De uma banda Essa aí é a nossa banda do Dragões da Independência Que está abrindo o desfile militar Com as tropas a pé Inicialmente Aqui bancada cheia Que estamos notando Apesar do sol forte, né? Sim O sol participa mesmo, né? Exatamente Vem homenagear Vem prestigiar esse 7 de setembro, né? Essa banda parece que tem um papel aí De manter, né? Esse clima Esse ritmo do desfile É Nós temos várias bandas Durante o desfile No entanto A gente permanece sempre Com uma banda Um módulo de banda Fixo Ali próximo O palanque presidencial, né? Então Depois será Já foi o da PE Agora é o regimento Dragões da Independência Depois a banda do Batalhão da Guarda Presidencial Então Todos que passam por ali Desfilam ao som Uniforme daquela banda As bandas que acompanham Quando é o caso, por exemplo Do Colégio Militar Que a banda do Colégio Militar Toca uma banda grande Aí essa banda Cessa Os toques As canções E a banda, por exemplo Do grupamento É que faz toda A cadência Marca o desfile, né? Tá certo Eu acho que agora Vamos ter imagens aí Do Rio de Janeiro Olha lá Olha lá O desfile no final Esta é a abertura Característica do Rio de Janeiro São cadetes Da Academia Militar Das Agulhas Negras Do curso de Cavalaria Eles Conduzem as nossas Doze bandeiras históricas Então Tradicionalmente Essa fileira De cadetes Essa ala de cadetes Do curso de Cavalaria É que abre o desfile Do Rio de Janeiro Voltamos aí Para Brasília Tá começando agora Dando início mesmo Ao desfile Exatamente A parte Militar 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 Então agora Chega Vai chegar ao palanque Ali O primeiro a passar É o comandante Do desfile militar Que é o general Denison Ele é o comandante Apenas do desfile militar Ele é o comandante Da décima primeira Região militar Que é o grande Comando logístico E administrativo Que o comando militar Do planalto Conta Que é para Essa parte De pessoal Logística É o comando Do general Denison Décima primeira Região militar E especificamente A parte militar Desse desfile Então é responsabilidade Do major Denison Do general Denison Aí engloba As três forças Desfile militar Das três forças Aí cada força Tem o seu comandante No desfile Mas o desfile militar Das três forças E mais das forças Auxiliares Que nós vamos verificar É com o general Denison As forças auxiliares Coronel Seriam Seriam o que? SAMU? Como é que a gente As forças auxiliares São as polícias militares Os corpos de bombeiros E as forças As forças armadas São forças singulares Então as forças As forças auxiliares São todas aquelas Que nos apoiam E tem os órgãos De segurança pública Que também participam Do desfile Polícia Federal Força Nacional Força Nacional De Segurança Polícia Rodoviária Federal Então é É todo esse Inclusive nós Trabalhamos muito Com todos eles Nesses grandes eventos Então que teve Brasília Cediou alguns deles E constantemente Nessas vindas De dignatários De outras nações Nós participamos muito Com a Polícia Federal Com as três forças Com a Polícia Militar Do DF É constante Um pouquinho mais Do Rio de Janeiro É, aí nós estamos vendo Então já O desfile A pé Do Rio de Janeiro Iniciando O desfile Do Rio de Janeiro Desfile Militar O Rio de Janeiro Aquilo que eu falei Para todos Aqui no início É o desfile Militar Lá Os escolares Desfilam Separadamente Em determinadas regiões É uma cidade Muito grande É difícil Então Esse é um desfile Exclusivamente militar Voltamos para Brasília Agora É na imagem À direita Nós tínhamos ali Também lá no Rio de Janeiro A Força Expedicionária Brasileira Em homenagem Os nossos ex-combatentes Claro Pela idade Eles sempre desfilam Motorizados Está certo Olha o público aí Enchendo as arquibancadas De Brasília Devido à depressão Foi enterrado No cemitério Da Consolação De vestido branco Conforme Seu desejo Chiquinha Gonzaga Em maio de 2012 Foi sancionada A lei 12.624 Que instituiu O dia nacional Da música Popular Brasileira A ser comemorado Como homenagem Ao seu aniversário A primeira mulher A reger Uma orquestra No Brasil Se envolveu Com a política Militando em prol Da punição Da escravatura E pelo fim Da monarquia Chiquinha Gonzaga Foi autora Da primeira marcha Carnavalesca Com a letra Ó abre alas Chiquinha morreu No carnaval Foi a artista brasileira Que deu origem Ao que conhecemos hoje Como música Popular Brasileira Já o pai Da aviação Santos Dumont Projetou Construiu E voou Os primeiros balões Dirigíveis com motor A gasolina Esse mérito Lhe é garantido Internacionalmente Pela conquista Do prêmio Em 1901 Santos Dumont Foi o primeiro Decolar a bordo De um avião Impulsionado Por um motor A gasolina O poeta O poeta Eduardo Eduardo das Neves Compôs em 1902 A música A conquista do ar Em homenagem Aos feitos De Santos Dumont Em 16 de outubro E demais instituições militares E policiais Do país Brindam o público Com a margem Perfeita Dos batalhões A passagem Dos aviões O ritmo Empolgante Das bandas Marciais E a imponência Dos regimentos De cavalaria Aproxima-se O comandante Do desfile militar General de brigada João Denison Maia Correia Comandante Da 11ª Região Militar Região Tenente Coronel Luiz Cruz Comando Responsável Pelo apoio logístico As unidades Do exército Sediadas No Distrito Federal Tocantins Goiás E Triângulo Mineiro Tocantins Estão embarcados, em sua viatura, dois militares trajendo uniformes históricos, sendo um deles em homenagem à Força Expedicionária Brasileira e o outro aos 150 anos da Batalha de Tororó. Entendam o Estado-Maior do Desfile representantes da Marinha, do Exército, da Força Aérea, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal com seus respectivos estandartes. Estamos iniciando praticamente, Coronel Demutio, a parte militar. Isso, vimos no primeiro plano ali o comandante do desfile com o seu Estado-Maior, o General Dênis, e abrindo o desfile militar, nós teremos a pé o grupamento da Marinha. E aí o comandante Anderson... Isso, e começando ali, abrindo o desfile da Marinha do Brasil, nós temos aí a banda marcial do Corpo Fuzileiro Navais, esse é o suboficial Luiz Carlos, é o regente da banda. A banda já vem na formação característica, o símbolo da Marinha do Brasil, que é a âncora. Então é uma característica particular dessa banda marcial, que ela consegue, além de tocar, fazer evoluções e vir uma formação já com o extra que está formado aí, passando em frente ao palanque. Essa banda é show, hein, comandante? Veja como ela está, já todo o sincronismo que há entre os seus militares, um espírito de corpo, uma união, um companheirismo. Vamos ouvir um pouquinho, né? Essas são as peças de fole. Vamos ouvir um pouquinho. Vamos ouvir um pouquinho. O grupamento da Marinha do Brasil está sob o comando do Capitão de Mariguerra, Fuzileiro Naval, Flávio dos Santos Nascimento, comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais do Brasil. Comandante. A banda marcial, então, ela, depois de fazer a formação de uma âncora, ela sai do dispositivo, fica ali aguardando a passagem de todo o destacamento da Marinha, comandado pelo comandante Flávio do Nascimento, comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais do Brasil. Então está dando sequência ali a toda a formação do destacamento da Marinha. Enquanto isso, eles ficam de frente ao palanque presencial? Ficam tocando de frente ao palanque ali, né? E quando passar o último contingente de tropa-pé da Marinha do Brasil, eles vão fazer uma nova conversão, vão passar novamente em frente ao palanque e seguir destino. E eles voltam ao formato âncora? Não, não. Agora já vai formato, formato de formatura normal, né? E vai seguir junto com o destacamento da Marinha. No domingo passado, né? No domingo passado, comandante Anderson, essa banda deu um show aqui na Praça dos Três Poderes durante a troca da bandeira. Ela é uma das maiores do mundo no gênero, banda marcial, né? E com várias participações internacionais, inclusive. Isso, Roberto. Ela já participou em Paris, já participou na Escócia, já participou de vários outros eventos. Dentre eles, a coroação da rainha Elizabeth II, em 1953. Veja que incrível, né? É, realmente. E agora? Então agora temos aí a passagem da guarda-bandeira. Na verdade, a... A companhia feminina. A frente do destacamento estava a guarda-bandeira, logo após o comandante. E agora temos aí a Escola Naval, que é uma instituição de ensino superior secular mais antiga do Brasil. Ela tem mais de 200 anos de criação. E ela forma os oficiais da Marinha do Brasil. E, inclusive, esse ano, nós abrimos o edital para o ano que vem. Temos a possibilidade do sexo feminino estar participando dos três corpos operativos da Marinha do Brasil. O Corpo da Armada, o Corpo de Fizeração da Base e o Corpo de Intendente. Ou seja, essas mulheres, a determinado momento da história, poderão alcançar até o posto máximo da Marinha do Brasil. A Marinha foi a primeira das forças a permitir o ingresso de mulheres, é isso? Isso. A Marinha, ela admitiu as mulheres em 1980 e também foi a primeira força a ter a primeira oficial general entre as três forças armadas, que é a contra-almirante, médica e tal. Então, ela teve esse pioneirismo da mulher e essa abertura agora da Escola Naval para todos os corpos operativos. Além disso, nós tivemos a Tenente Débora do Corpo de Fuzileiros Navais, que participou de uma operação de paz. Ela participou de um contingente da Minostar. Nossa, que interessante. E o que pode dizer para quem tem interesse em ingressar na Marinha, hein, Comandante Anderson? Olha, temos vários níveis para acessar, para ingressar na Marinha. Tem oportunidade desde o nível primário, nível fundamental, nível médio e nível superior. Então, basta acessar a página da Marinha, tem lá todos os detalhes para poder saber como ingressar na Marinha do Brasil. Tá certo. Comandante Anderson, nós vimos ali a Companhia de Fuzileiros Navais. Isso, foi isso. Agora já é um outro grupo. Isso, agora estamos vendo aí a Companhia de Fuzileiros Navais utilizando o uniforme operativo, o camuflado, o uniforme utilizado em operações reais, o uniforme utilizado em exercícios operativos. E ali, naquele destacamento do operativo, tínhamos ali uma Companhia de Recrutas Fuzileiros Navais formados pelo Centro de Instrução e Adestramento de Brasília. É o órgão formador desses militares aqui no Planalto Central. São tropas especiais, então? Sim, é uma tropa... Os fuzileiros navais, ele caracteriza por ser uma tropa profissional. Não existe serviço militar obrigatório nos fuzileiros navais. São todos profissionais concursados. Tá certo. E olha, sobre essas tropas especiais, tem informação também no nosso Twitter. Lembrando aí, arrobaTVNBR, você vai ficar sabendo muito mais, além do que nós estamos trazendo aqui com imagens e com as informações dos nossos convidados. E agora, fechando o desfile de tropa-pé da Marinha do Brasil, que poderia ser diferente, o uniforme de gala do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, que é o garanto, e o seu característico gorro de fita, que foi trazido para a nossa história, para o nosso Corpo de Fuzileiros Navais, em 1890, no Bandeirão Naval, e daí ele se perpetuou nos nossos uniformes e tudo. O gorro de fita. Isso, o gorro de fita. É aquele gorro branco ali na cabeça dos nossos fuzileiros navais. Do uniforme de gala, apenas. Isso. A uniforme só para cerimônias muito especiais, como o dia de hoje é para o nosso Brasil. E aí, como eu já havia comentado, a nossa banda marcial volta ao final da tropa-pé, dos filhos de tropa-pé, e faz a nova conversão, e passando novamente aí, continuando com o Dutra da Marinha. Essa apresentação aí, muito simpática da nossa banda marcial, é uma sinergia que ela tem com o povo, porque ela não só toca hinos militares, mas também toca música popular brasileira. E olha lá, tem até gaita de folha aí, não é, comandante? Isso. Tem uma história particular da gaita de folha. A gaita de folha, ela foi presenteada para um navio norte-americano que participou das guerras, da Segunda Guerra Mundial. Esse navio, posteriormente, foi adquirido pelo Brasil e incorporado à Marinha do Brasil, com o nome de Tamandaré. A tripulação desse navio doou essas gaitas de folha, as 16 gaitas de folha para a Marinha do Brasil. Vamos ouvir um pouquinho, é. Olha aí o som da banda. A CIDADE NO BRASIL Inclusive essa era a surpresa que eu deixei reservada aqui, não falei pra todos, mas era a surpresa hoje que a nossa banda Marcel tá fazendo em homenagem a nossa independência, né? Comendo a palavra Brasil, em homenagem a todos nós brasileiros, todos nós que servimos a nossa nação, temos amor à pátria. Comandante, como é que consegue tocar, marchar e ainda formar uma palavra? É muita coordenação, hein? Muita coordenação, é muito sincronismo, é muita vibração entre eles, muito treinamento também, porque os equipamentos são pesados, tem que ter um sincronismo. Confiança um no outro. Confiança mútua também é essencial. Eles representam ali os atributos, os valores cultuados no corpo de Fuzilão Navarro da Marinha do Brasil, que é a honra, a competência, a determinação e o profissionalismo que eles mostram ali. Vejam como eles estão vibrantes ali, tá representando a Marinha do Brasil. A hierarquia e disciplina é o pilar das Forças Armadas como um todo. Então vejam como eles estão vibrantes ali, tá fazendo essa apresentação para o nosso público, para a nossa sociedade. Inclusive, para quem quiser depois ver uma nova apresentação da nossa banda marcial, ela vai estar aqui na exposição. Hoje vai estar fazendo uma apresentação às 14h30 e amanhã às 10h30 terá a apresentação da nossa banda marcial ali, uma apresentação mais descontraída e tudo, com menos formalidade. Mas vai estar aqui na nossa área de exposição para que todos possam... Olha só que... Que dica cultural aí para quem está aqui em Brasília, hein, Renata? Hoje, então, às 14h30, aqui na Esplanada mesmo? Isso, aqui na área de exposições, na Esplanada. Na área de exposições, na Esplanada dos Mistérios. E amanhã? Às 10h30. Às 10h30. Quem estiver em Brasília, é imperdível, hein? Imperdível. Eles têm uma sinergia com o público que é fantástico, por ter essa capacidade de tocar e fazer evoluções. Eles são realmente... Instrumentos grandes, né? Olha, vamos ouvir de novo o som da gaita de folha, hein? Aproxima-se da tribuna, sob a regência do Capitão Manoel Nunes Ferreira, a banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial... Outra surpresa aqui que eu deixei também como elemento ali para chamar a atenção dos nossos telespectadores é que ela também formou novamente a âncora e vai sair como âncora ali até um determinado ponto aí do desfile. Ah, ela sai com essa formação. Representando a Marinha do Brasil, coroando esse desfile da Marinha do Brasil aí de uma maneira... com chave de ouro, vamos dizer assim, passando ali pela Esplanada. Bom, agora já estamos começando aqui com a parte do Exército no desfile, é isso mesmo? Bom, então inicia o desfile a pé do Exército, a banda do Batalhão da Guarda Presidencial. Essa banda, ela é empregada nos cerimoniais militares da Presidência da República, do Gabinete de Comandante do Exército, dos órgãos federais, dos três poderes, né? E nas representações, visitas de dignatários ao nosso país. Então ela faz a abertura e agora, enquanto toda a tropa a pé do Exército estiver desfilando, é sobre a cadência da banda da Guarda Presidencial. A banda da Guarda Presidencial também, quando o presidente recebe chefes militares, perdão, chefes de Estado, eles participam? Exatamente, é essa banda, mais uma companhia do Batalhão da Guarda Presidencial, dependendo da autoridade, é ela que faz toda a parte cerimonial, né? E os soldados com uniforme camuflado? É, aí nós estamos vendo ali o comandante do desfile a pé, militar, com seu Estado-Maior. Na sequência daquela, daquela, o grupamento, esse aí da frente camuflado, nós temos aí a guarda-bandeira, né, que é composta por militares do Batalhão da Guarda Presidencial, e em seguida a linha de bandeiras históricas, conduzida pelos dragões da Independência. Que é outro grupamento, não é? Que é esse aí que nós passamos agora, né? Esse batalhão da Guarda-Bandeira, nós temos ali, além da bandeira nacional, o estandarte do Exército. Aí nós vemos o início do desfile do Colégio Militar de Brasília, com o carneiro Nicodemos, é o mascote do Colégio Militar. E essas crianças, essas oito crianças que estão conduzindo, elas são do sexto ano do ensino fundamental, são as mais jovens, mais jovens alunos do Colégio Militar, segmento masculino e feminino. A ovelha. Aí está aí a nossa ovelha, o Nicodemos. O batalhão do Colégio Militar, nós estamos vendo ele passar aí na frente agora, coronel, comandado pelo coronel Lucas Caetano, filho, vem hoje com 397 alunos desfilando. É coronel aluno? Coronel aluno, é o mais antigo em termos de mérito, na parte do ensino, as notas, são todos eles mensurados, e eles vão ascendendo. O Colégio Militar, eles têm isso na sua característica. Eles têm as promoções conforme os méritos, disciplina, frequência, eles vão ascendendo. E o mais antigo é o coronel, seria o primeiro, vamos dizer assim, do colégio. Da hierarquia dos alunos. O Colégio Militar de Brasília é o maior colégio militar do Brasil. Nós temos quase 3 mil alunos. Os colégios militares, eles foram criados para abrigar os filhos dos ex-combatentes brasileiros que lutaram nas guerras do século XIX. O primeiro colégio a ser criado foi o do Rio de Janeiro. E esse do Colégio Militar de Brasília foi criado em 1978. Então nós estamos aí com 39 anos no nosso colégio. Aliás, agora há pouco aqui o comandante Anderson nos lembrou que o desfile no Rio de Janeiro também é muito tradicional e não é sem motivo, não é comandante. O desfile no Rio de Janeiro remonta à história do nosso império. Então com a maioridade do Dom Pedro II foi dado ênfase a esse desfile cívico-militar a partir de 1840 e a capital do Brasil na época era o Rio de Janeiro. Então teve essa tradição e vem perdurando desde 1840 até os dias atuais esses desfiles militares. Claro que com a criação de Brasília veio para cá e tivemos esses desfiles aqui. E além de Brasília e Rio de Janeiro tem também outras cidades, não é, Renata? São Luís ali, temos imagens agora. É um desfile mais cívico. Mais uma comemoração aí nesse centro de 96, né? São Luís do Maranhão é mais cívico, né? Nós temos lá apenas, em termos de tropa, de unidade militar, apenas uma unidade militar em São Luís, que é o 24º Batalhão de Fantaria Leve. E olha que bacana, a população de São Luís do Maranhão, é um peso, Renata, participando ativamente, uma festa cívica e popular. O Brasil todo comemorando, né? Esse resgate aí da nossa identidade, com esse orgulho nacional. Na tomada à esquerda ali nós vimos que passou o grupamento da Academia Militar das Agulhas Negras, esse que está abaixo do nosso vídeo, né? Onde são formados oficiais combatentes do Exército Brasileiro, oficiais de carreira. Aí nós temos já o grupamento feminino, das OEMs aqui da Guarnição de Brasília. Só para lembrar, Coronel Demut, Agulhas Negras, uma academia importantíssima de formação, e nós temos informações também no Twitter, arroba TVNBR. É, a academia, inclusive, além dessa do Twitter, nós temos também no site do Exército, www.ib.mil.br, que nós temos todas as informações de acesso à academia, que é por concurso por intermédio da Escola Preparatória de Cadete do Exército, que é o primeiro ano, que é em Campinas, né? Esse ano nós estamos já com as primeiras mulheres na academia, no seu primeiro ano. Temos também já na ESPSEX. em 2022, nós teremos as primeiras mulheres combatentes distribuídas para as nossas unidades militares. de carreira, né? Esse aí é o nosso Batalhão da Guarda Presidencial, é esse batalhão que faz o cerimonial da Presidência da República, está aí o grupamento. Eles estão com esse uniforme, eles usam dois uniformes, esse azul, e tem o uniforme cinza também. O Batalhão da Guarda Presidencial se reveza com outro grupamento aqui na Guarda Presidencial também? É, aqui da Guarda dos Palácios, nos dois palácios mais da Granja do Toro, nós temos o Batalhão da Guarda Presidencial e o RCG, Regimento de Guardas, é um grupo de tropas especiais, se reveza nessas guardas. Esse aí é aquele grupamento que eu falei, das forças especiais, nós estamos aí simbolizando as tropas de montanha, que são esses camuflados com o rabo e na cinta. O pessoal do uniforme de Caatinga, que é no meio, Aquele tom ali, aquele tom mais... É, o tom mais bege de Caatinga, é lá de Pernambuco, a nossa, tem o centro de construção de Caatinga e Petrolina no Pernambuco, mas, junto ao palácio presidencial, nós temos as tropas paraquedistas, que são sediadas no Rio de Janeiro. São tropas especiais. Tropas especiais que estão em condições de atuar nesses ambientes operacionais, ou na selva, ou na Caatinga, no caso dos paraquedistas, em todo o território nacional. Então, são tropas especiais que nós trouxemos somente uma parcela, um grupamento para simbolizar essas tropas. Os paraquedistas são força de ação rápida do Exército, É, são, elas podem atuar, né? Claro, com o apoio da Força Aérea, elas atuam em todo o território nacional, né? Imediatamente acionadas, elas têm condições de atuar. Tá certo. A banda do Batalhão da Guarda Presidencial já está se retirando, terminou o desfile do Exército a perto e agora o da Força Aérea. Agora aqui já vemos o começo do desfile da Força Aérea Brasileira, né? Coordenação da Ala 1, antiga base aérea de Brasília. E a nossa missão é manter a soberania do espaço aéreo, integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Durante o desfile terrestre, teremos aeronaves passando, fazendo o desfile aéreo. Serão aeronaves Super Tucano, a aeronave Tucano também, o KC-390, teremos um VC-2, que é uma aeronave VIP, o Embraer 190, né? E teremos também os helicópteros VH-35 e VH-36. Então a gente está vendo a banda da base aérea de Brasília, a Ala 1, na verdade, a antiga base aérea de Brasília, iniciando abrindo o desfile da Força Aérea Brasileira. E a FAB, Major Rocha, vai além desse papel, desse espaço aéreo, né? Existem outras missões, né, que a FAB faz. É, a nossa missão é controlar, defender e integrar 22 milhões de quilômetros quadrados, né? É um país de dimensões continentais e nós fazemos isso aí em 22 milhões de quilômetros quadrados, né? Além do controle de tráfego aéreo e a defesa da soberania aérea, né? Das defesas, das fronteiras nacionais, nós temos a função de integrar a população, né? Levando medicamentos, urnas, ações cívicos sociais. Levando cidadania, né? Exatamente. Cidadania a partes mais remotas, onde por terra não se chega e a Força Aérea está presente. E tem um papel muito importante também da Força Aérea Brasileira no transporte de órgãos para transplante, não é isso? Exatamente, né? O transporte de órgãos vitais é uma missão já consolidada na Força Aérea há bastante tempo, mas depois do decreto presidencial ficou mais evidente essa missão. Porém, não só o transporte, mas a gente auxilia a coordenar as aeronaves civis, que tem um papel importante também. E quando estão transportando esses órgãos, tem preferência em desastralamento dos motores até a entrega do órgão em si. Então, agiliza esse voo, né? Agora, uma curiosidade, Major Rocha, você que também é piloto, né? Mencionou aqui algumas aeronaves que vão participar desse desfile. Onde elas estão nesse momento? Como é que se dá essa articulação entre o pessoal que está pilotando essas aeronaves e o pessoal de terra? Exatamente. Muita coordenação, sincronismo, treinamento, né? Porque essas aeronaves não decolaram só daqui de Brasília, decolaram de outros lugares e existe um ponto de reunião aqui no Céus de Brasília para a gente poder passar exatamente no momento do desfile da Força Aérea, né? Tá certo. E quem quiser saber mais sobre essas aeronaves, como a João Rocha mencionou aqui, o Hércules, o Super Tucano, vai lá no Twitter da NBR, hein? Arroba TV NBR, vai saber muito mais. Você que gosta, tem curiosidade, né? Tem interesse conhecer essa tecnologia embarcada nas aeronaves da Força Aérea Brasileira. Segue o desfile. É uma parte fascinante, né? É verdade. Esse grupamento que a gente está vendo agora é o grupamento de cadetes da Força Aérea Brasileira. São cadetes que estão em formação na Academia da Força Aérea, localizada em Pirassununga. Vocês podem notar que eles estão carregando o espadinho, que é o símbolo do cadete, é a aspiração ao oficialato, né? Quando o oficial, ele recebe a espada de oficial. E o código de honra do cadete, né? Coragem, lealdade, dever e pátria, né? Então, são oficiais, são cadetes, futuros oficiais da Força Aérea, futuros oficiais combatentes. Em seguida, a gente consegue, a gente está visualizando o grupamento de aeronavegantes. São pilotos de combate, mecânicos de voo, comissários, profissionais de saúde, todos que têm função a bordo de uma aeronave. Eles desfilam com o capacete, né? Exatamente. E com o característico macacão de voo, né? Tá certo. E esse? Vamos lá, essa parte, olha, a gente está vendo o KC-390, é uma aeronave da Embraer, que vai ser entregue a partir do ano que vem para a Força Aérea. A espinha dorsal, vai fazer parte da espinha dorsal do transporte de tropa da Força Aérea Brasileira. A gente tem bastante informação dele lá no Twitter, arroba TVNBR. Acabou de passar por aqui, não é, Major? Exatamente. Passou 390, o VC-2, e em seguida, os Tucanos, que são da Academia da Força Aérea. O cadete aviador voa essa aeronave no quarto ano, no último ano de formação. Tá certo. Tudo lá no arroba TVNBR, informações detalhadas dessas aeronaves. Curiosidades, né? Dessa parte aí que muita gente tem interesse. O grupamento feminino, composto por 60 mulheres. como eu disse, né, se a gente retirar o serviço militar obrigatório, as mulheres fazem parte de 30% do nosso efetivo. É a força que tem o maior número de mulheres nas brasileiras. só para o nosso público de saber, né, a gente está aqui assistindo também, comentando, e cada ronco de aeronave aqui o Major já identifica e já traz o detalhe para a gente. Passaram agora os A-29, que são as aeronaves que fazem a defesa da soberania nas fronteiras do Brasil. As aeronaves que estão disponíveis 24 horas por dia para manter a soberania do espaço aéreo brasileiro. São diversas bases ao longo das nossas fronteiras que são... Exatamente. Nós temos base em locais estratégicos, né, que, quando acionadas, essas aeronaves conseguem chegar, cumprir a missão no tempo previsto. No menor tempo previsto. Exatamente. Acabamos de vir ali o presidente da República, Michel Temer, acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, assistindo o desfile no palanque das autoridades, não é, Renato? E essa parte do desfile da Força Aérea temos em solo e também no ar. Bem interessante essa parte. Muito legal. Da Marinha também tivemos, né? Também temos da Marinha. Essa é uma banda, então, da Força Aérea Brasileira? Finaliza... A ala 1, né? Finaliza o desfile da Força Aérea Brasileira com... Desfile tem... Encerra com a banda, né? Tá certo. Vamos ouvir, né? Desfila nesse momento, senhoras e senhores, a Polícia Rodoviária Federal. A PRF desfila com tropa a pé pela primeira vez em Brasília, com a equipe do Grupo de Resposta Rápida, GRR. É a equipe operacional de pronto emprego, que conta com policiais rodoviários federais altamente treinados e capacitados. Os operadores do GRR empregam equipamentos, táticas e técnicas especiais atuando em operações de alta relevância, urgência ou complexidade. Ações que exigem agilidade e disciplina tática. Aproxima-se da tribuna o grupamento da Força Nacional de Segurança Pública, comandado pelo Major José Roger Capetano, pelo Duarte, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Força Nacional, subordinada à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, tem como missão apoiar os Estados nas ações de prevenção, preservação e restauração da ordem pública. Comandado pelo segundo-tenente da Polícia Militar do Amapá, Isaac Palheta dos Santos, desfila o primeiro pelotão de controle de distúrbios civis e policiamento de eventos, responsável pelo policiamento de choque e ações em grandes eventos. no segundo pelotão, desfila o grupamento de busca e salvamento, responsável pelas atuações em desastres naturais e ações de defesa civil. comandado pelo primeiro-tenente Diogo Braga Queline Pereira do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Bom, então, após o desfile da aeronáutica, iniciamos o desfile das nossas forças policiais. O primeiro que passou ali que nós vimos camuflado, um camuflado mais claro, foi o grupamento de policiamento rodoviário, o operacional deles. Seguida, nós tivemos, e ainda está passando, a Força Nacional da Segurança Pública, veio hoje aí com 162 militares, entre homens e mulheres. São policiais militares de todo o território brasileiro, selecionados para compor essa Força de Segurança Pública, que atua quando necessário e acionado pelo Ministério da Justiça, atua em diversos eventos de garantia da lei e da ordem, no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui em Brasília, já atuaram, em todo o território nacional. Bem, vamos ver mais uma vez com a Thaísa, como é que está a participação do público pelas redes sociais. Diz aí, Thaísa. Roberto, não para de chegar mensagens aqui, o Leonardo Lúcio, de Vitória no Espírito Santo, mandou a mensagem dele, dizendo parabéns, equipe de tradução e interpretação de Libras da TVNBR, acessibilidade aos surdos garantida. As nossas tradutoras, Neide Lins e Lúcia Souza, garantindo a acessibilidade do nosso público. Obrigada, Leonardo, pela sua participação. Deu para ver até a alegria da Neide interpretando essa mensagem, né? Parabéns, Neide, Lúcia, fazendo também esse papel importante para levar acessibilidade ao público. Levando informação aí para todo mundo. aí nós estamos vendo já o desfile da Polícia Militar do Distrito Federal. Esse aí já é o colégio militar Tiradentes. Esse colégio, ele foi criado em 2010. Ensino Fundamental e Médio. Está desfilando hoje com 186 alunos. Ele funcionou a partir de 2012, então é um colégio recente, mas de grandes e importantes resultados no nosso ensino. E aprovação das melhores universidades do país. Já no segundo semestre de 2018, em 2018, o Colégio Militar Tiradentes vai com o nome do patrônio das Polícias Militares e Civis, que é o Tiradentes, ele é o patrônio das Polícias Militares e Civis. Todo o território nacional tem o Colégio Tiradentes. É verdade. A grande maioria dos estados, né? Todo não. A grande maioria dos estados. Esse grupamento, após o Colégio Militar, é o da Academia de Polícia Militar do Distrito Federal. Fica ali também no início do setor policial, a sede da academia, né? Curso para formação de oficiais, três anos, concurso público. Iniciaram uma turma no corrente ano, homens e mulheres. Eles receberam o espadinho também, no mês passado, que é um símbolo também dos cadetes da academia. É muito diferente, coronel Demut, a formação de um policial militar, da de um soldado do Exército? O básico da disciplina, não. Disciplina, a parte física é semelhante. O que muda realmente é a parte específica deles, né? O trato com o público, o engajamento, as regras de engajamento, eles são voltados mais justamente para o policiamento, né? Então é um pouquinho diferente a parte específica. Mas a disciplina, a parte física, a hierarquia são muito semelhantes. Sim. Aí nós temos então o comando de missões especiais da Polícia Militar ainda do Distrito Federal. O equipamento com 77 militares. E em seguida aí nós teremos aí a participação do comando do policiamento ambiental. responsável pelo patrulhamento aqui na região do Cerrado eles estão sempre sendo acionados. Constantemente a gente vê os noticiários do acionamento da Polícia Ambiental aqui no DF. Principalmente nessa época de seca aqui, né? Seca. E caçadores também. Tem sido muito evidenciado isso aí, né? O problema de caçadores, animais. Muitos animais também saindo do seu habitat, vindo para a área urbana. Então, tudo são missões e trabalhos que essa Polícia Ambiental realiza. E o último grupamento ali da Polícia Militar do DF é o Grupo Tático Operacional. É aquele que trabalha nas ações especiais. Esse grupamento aí trabalha muito em conjunto com o Exército também. Operações de segurança, por exemplo? É, segurança, operações de rastreamento de explosivos, varreduras, destruição de explosivos, artefatos, bombas, granadas não estouradas, sequestros. Uma atuação que eles tiveram importantíssima foi ali naquela retomada daquele hotel ali que nós temos ali perto até da NBR, do estúdio da NBR, e eles atuaram muito naquela oportunidade. É verdade. A recuperação de veículos furtados.